Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Flamengo e Curitiba 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos aí com o Mengão, que é o terceiro colocado com 66 pontos E vem de vitória fora de casa, 1x0 na América Mineiro Encara o Coxa, o Curitiba, que é o 14º com 45 pontos e vem de vitória em casa, 1x0 no Santa Cruz É o Flamengo de olho no título do Campeonato Brasileiro Tem que lutar até o último minuto e vem aí com o Muralha no gol Para Heber, Rafael, Vaz e Jorge, Massa Araújo, Willian Arão, Diego, Everton, Guerreiro e Gabriel Contra o Coxa de Wilson, Dodô, Lucas Claro, Juninho e Caninhos Alan Santos, Edinho, Casinho, Juan Alan Santos e Felipe Amorim É isso aí, tudo pronto, tudo certo para mais um jogaço do Campeonato Brasileiro aqui no canal Rodrigo M18 E o Mengão já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação Para que os vídeos do Brasileirão continuem firme e fortes aqui no canal Olha o Mengo, olha o Mengo, bela troca, batida Wilson, firme, um goleirão do Coxa E vem trabalhando, olha o passe aqui para a Carninhos Carninhos tenta estar indo na frente para o Juan O Juan está jogando demais, mas quem vem armando é Felipe Amorim Muralha Muralha tem pressa, sai jogando aqui O Diego, toma uma chegada, o Juizão manda seguir o lance Diego vem escapando, tentou o passe para Gabriel Mas foi muito forçado Flamengo tem que ter calma, Flamengo tem que trabalhar bem Tem que vencer o Curitiba Já o Coxa está tranquilo Está longe aí do rebaixamento Está pensando, quem sabe na Copa Sul-Americana do ano que vem Toma a chegada, vem trabalhando para aqui Juninho Manda para Juan Juan tentou o passe no meio Consegue fazer o corte para aqui o time do Flamengo Que vem com ele, Paulo Guerreiro Quem sabe o belo lance Abriu na direita para Gabriel Chegou o cruzamento Lá dentro da cabeça Debrugol Passa muito perto Passa com muito perigo Quase, quase O primeiro gol da partida Aí o replay A cabeçada de Guerreiro Para desespero da torcida rubro-negra E vai sair jogando por aqui o Wilson Sai jogando aqui na esquerda com Juninho Carlinhos Domina Tentou o passe e tocou errado E lá vem o Flamengo Para fazer o primeiro Massaraújo mandou lá dentro Aí faltou categoria Massaraújo sabe marcar muito bem Mas como ponta direita falta muito Juninho Toca para Edinho E lá vem o Coritiba Felipe Amorim Domina Tenta escapar aqui da marcação E lá vem o Flamengo É o último lance desse primeiro tempo É tudo ou nada Aperta por aqui Edinho Limpo Parrou Barabola E acaba o primeiro tempo Flamengo Zero Coritiba Também zero E o Coxa já saiu jogando É pessoal Quem vê se dá melhor nessa partida Coritiba tranquilo Está ali no meio da tabela Não corre mais riscos De rebaixamento Enquanto o Flamengo Está ali de olho no título De olho de garantir Também a sua vaga aí Entre os três primeiros Para ir logo Direto para a primeira fase da Libertadores Juan bateu para o gol Voltou aquela caída da bola A bola passa por cima É tiro de meta para o Flamengo Felipe Amorim Domina Toca na frente para a Kazin Quem sabe um belo lance Lá vem o Coritiba Tem espaço Levou o Kazin Tocou para o Juan Bateu para o gol É o Coxa É o Coxa Aproveitando Vai passando o tempo A situação do Flamengo Vai se complicando Aí o lance Kazin Juan Não foi com a perna boa Ele que é Canhoto Chutou ali com a direita Mandou para fora Foi um bom chute Muralha vai cobrar o tiro de meta Âu 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 Muralha É seleção Goleiro da seleção brasileira Alex Muralha E lá vem o Flamengo Hever Pará Pará Domina pela direita Toca para Gabriel E lá vem o Flamengo Quem sabe um belo lance Enfie O Pagueiro Olha o gol do Flamengo Vai no brugo Para fora Não Guerreiro Não pode perder um gol desses Dom belo passe Dominou Limpando o Wilson E bateu para fora O Wilson agradece ali Leva as mãos ao céu E só lamenta O time do Flamengo Já estamos aí com 31 Do segundo tempo O Wilson prefere sair jogando aqui fácil Com o Juninho O Carninho se pede a frente E lá vem o Cochi escapando Quem sabe um belo lance Kleber gladiador Tentou escapar Tomou uma chegada E perdeu na sequência É o Flamengo vindo para cima Precisa dos 3 pontos Dependendo do jogo do Palmeiras A chance de títulos Se acaba nessa rodada Entra na sequência Rafael Vaz O Ilharão Tocou para Gabriel Bela troca de passes Para a domina pela direita Vem escapando Quem sabe um belo lance Esse movimento O time do Flamengo Tentou um corte Aqui a zaga do Coritiba Devolveu o cruzamento Só se sobrava Guerreiro Tira A zaga do Coritiba Rasca de qualquer jeito Pressão Sufoco Rubro Negro Que vem com tudo Se segura Segurança E lá vem O Rubro Negro Trabalhando Gabriel Dominou Tentou escapar De Kazin É o centro Avante do Coritiba Ajudando aqui na marcação Tenta dar sequência Mas não consegue Gabriel Limpou Lançou Dentro da área Para Guerreiro Guerreiro Dominou Tentou escapar Corta Carninhos Rasca Kazin De qualquer jeito A bola sobra Para Massara O GK O jogo Por aqui É isso aí galera Um grande jogo Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Não deixe de acompanhar As próximas rodadas Do Campeonato Brasileiro Série A Série B E é isso aí Canal Rio de Janeiro 18 aqui O melhor time É o seu